e agora vamos ver se nós pega ali algumas piaba vocês vão ver quanto de piaba que tem ali sai cachorro daí cai aqui com o celular fica em um lugar mais fundo ela chegando aqui já tá cheio de piaba ver se eu consigo botar esse litro aqui dentro deixa nem o litro chegar direito já estão querendo entrar esse vídeo aqui sem corte olha o tanto de piaba e aí será se tem piaba aqui? o litro já deve estar cheio bora ver aqui foi nem dois minutos eles são grandes tá ali no balde tá ali no balde ó ó Obrigado.